Tá, olha só, não precisa ficar assustado, tá? Minha conta não foi hackeada e essa também não é a minha conta, né? Se vocês forem analisar aqui em cima, ó, eu sou o Nicolas, né? O Nicolas sou eu, inclusive deixa eu me destransformar aqui, ó. Eu tô na conta do Nicolas. João, mas por que você tá na conta do Nicolas? É porque é o seguinte, o Nicolas, ele tá há muito tempo tentando pegar um lendário, tentando pegar, na verdade, um mítico. E ele não consegue pegar um mítico. Então eu falei, Nicolas, mano, só conta aí, só falei isso pra ele, né? Ele tá há muito tempo tentando pegar um mítico e ele não consegue, juro pra vocês, mano. Parece até piada, por exemplo, ó, aqui o time dele, ele tem o Kyokin, né? Que, mano, tá level 61 e, tipo, tanto que o lendário aqui desse mundo é 43. Por quê? Porque ele tá roletando, 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 roletando e ele não consegue. E eu falei, mano, vai gastando, tipo, coisa ali no teu Kyokin e vai roletando. E, cara, ele não consegue nada, tipo, ele não evolui, não evolui, tipo, ele não consegue pegar um mítico. Então, hoje, eu entrei na conta dele e eu vou trazer essa sorte pra ele. Só que, primeiro, deixa eu ver o seguinte, ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Naruto, ele tem algumas passivas aqui, ele tem algum personagem de Naruto? Naruto, ele tem um Chopper. Eu poderia pegar esse Chopper dele, já que ele é comum mesmo, e eu vou tentar dar uma roletada e vou tentar pegar um luckzinho ali pra ele pra ver se não está ligado. Já chega como? Ele tá com dois de sorte, dois de sorte é bem pouquinho, né? Mas eu vou gastar aqui e vamos ver se a gente pega pelo menos um luckzinho, um Leprechal, se eu pegar um Leprechal seria God demais. Mas, pô, eu vou pelo menos tentar pegar um luckzinho 3, tá? Por quê, João? Pra poder aumentar essa sorte dele, né? É isso que eu quero fazer, eu quero aumentar essa sorte. Porque, mano, hoje eu quero pegar o mítico pro Nicolas, eu quero ser um parceiro, entendeu? E, cara, ele já roletou bastante, depois eu vou mostrar pra vocês quantos rerolls ele já deu, mas ele já deu bastante. Então, eu vou roletar aqui, eu tenho 43 rerolls, né, mano? Eu precisava, pelo menos, de um luck 3, mano. Tipo, não vai aumentar muito? Não vai aumentar muito, mas vai aumentar, entendeu? Essa que é o X da questão. Não vai aumentar muito, mas vai aumentar. Mano, se viesse Black Hole na conta dele, eu ia falar, cara... E também vim Black Hole no... Como é que é o nome? Ah, é do Chopper? Aí seria meme demais, mas beleza. Tá vindo uma crate aqui, cara, eu queria um luck, tá? Não tem nem como eu fazer ascension na conta dele, também não vou nem tentar. Eu tô dando os rerolls aqui em... Mano, nossa, eu falava, você vem... Mano, buscou esse Black Hole já duas vezes. Tipo, eu tô tentando aqui em One Piece. Ó, luck 2, legal, legal. Não vou tentar pegar mais do que isso, porque depois, tipo, eu pego com ele lá rapidão, tá ligado? Ahn, deixa eu equipar aqui. E agora... Eu vou fazer o seguinte também. Eu vou... Será que... Nossa, ele não tem nenhuma coisa de bizarro, hein? Ele não tem nada de bizarro, tá? Então, ó, 2... Nossa, foi pra nada. Cara, dá até desistir. Eu vou ficar me preocupando. Mano, eu vou roletar. Nossa, e ele tá com... Ele tá, tipo, roletando muito devagar, mano. Olha isso aqui. Me... Nossa, tá muito devagar o spin dele, cara. Muito devagar, mas... Obviamente que eu vim trazer sorte pra ele. Ah, deixa eu mostrar quantas vezes ele já roletou. Pra vocês não acharem que é meme, ó. Tipo, ó, ele já roletou 15 mil e ele não pegou um mítico até agora. Ele não pegou um mítico até agora. E tá loucado aqui, ó. Tá loucado, cara. Tadinho dele. Não conseguiu nem um mítico até agora. Relaxa, Nicolas. Que eu vou ser a sorte que faltava na sua vida, tá? Eu vou pegar esse mítico aqui agora pra você. Pode ficar bem tranquilo. Eu vou ficar aqui um tempo. Tô vendo o horário que horas são agora. Eu vou falar pra vocês quantos minutos eu vou demorar pra pegar esse mítico. Rapaziada, dá não, mano. Pô, basicamente, eu... O que que eu fiz? Eu peguei aqui, ó. É, Lucky 2 na Sakura. Lucky 3 no Chopper. E Lucky 2. Ou seja, só com esses Lucky eu consegui 0.35. E eu tava dando uma olhada aqui. E eu mandei... 40 Robux pro Nicolas. E vou gastar um pouco do dele agora, mano. Não dá nada, não. Ai, cara. Ô, é... Nicolas, depois eu te ressarço esse Robux. Pronto, comprei. Nossa, já foi pra 4.7, mano. Outra vida. Não. Ah, agora vai vir. Vou até ver se tira a zica aqui, ó. 4.7. Mano, basicamente, duplicou ali. Duplicou o tanto que ele tá... Tipo, duplicou o... O... A sorte dele. Tanto que, ó. Se eu desequipar os meus... Ó. 0.7 agora, não. Tá outros 500, cara. Outros 500. Outros 500. Não, tipo, tá... Tá com bem mais sorte. E agora eu tenho certeza, cara. E tipo assim, parece que não, né? Porque as coisas passam pra vocês muito rápido. Mas... Assim, passou uma hora praticamente comigo roletando. E nada. Bom, vamos ver se com 4.7 de Lucky vem. Eu sabia, rapaziada. Sabia que ia vir. E eu acho que veio, né? Bom, aqui, ó. Kageyuki. Pego com sucesso, ó. Miticão aqui do Nicolas. E, cara, eu vou fazer o seguinte. É... Ele sabe que eu tô na conta dele, né? Porque eu pedi pra entrar. Só que ele não sabe o que eu vim fazer, né? O que eu acabei, tipo, vindo fazer na conta dele. Eu vou logar agora na minha conta. E vou, tipo, trollar ele falando que eu gastei alguma coisa. Enfim, vou dar a induzir que eu fiz algo. E ele não vai nem acabar percebendo. E daí eu vou explicar pra ele que agora ele tem o seu primeiro mítico. Oi, Nicolás! Gostou do Surprise? Oi, João. Não. Já olhou seus Robux? Tô perto. Ah, não, João. Você não gasta uma Robux. Deixa eu ver aqui na minha conta. Não é possível. Não, 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 não. Gastou? Olha... Gastou? Gastei, mas... Mas gastei o quanto? Tô com três mil e pouco aqui ainda. Eu gastei... Exatamente, pra não falar que eu tô mentindo, eu gastei 67. Nem tem quem me pede isso. É que eu mandei um pouco de Robux pra sua conta. Ah, tá. Da lojinha lá, né? Quem quiser. É, exatamente. Da nossa lojinha. Que não tem quase nada. Mas um dia pode ter, então apoia a nossa loja. Enfim, de qualquer jeito, Nicolás. É... Enfim. Eu ia excluir seu Kyoki, mas eu fiquei com muita dó, viu? Kyoki? É, o seu lendário, seu mítico do primeiro mundo. Mas pra você excluir ele? Ah, não sei porque eu ia excluir ele. Dá uma olhada aí, porque outra vez descobri... É, coisaria ele. Cara, você não percebeu nada de estranho? Por que você tá com esses... Pessoa... Ah... Eu perguntei, você não respondeu? Ah... É o mítico daqui? Nossa, no inferno. Ah, agora que eu vi que minha sorte aumentou também. Nossa. É, agora você tem um personagem igual o meu. Olha o meu aqui, da direita. Essa não é grande, né? Ó, que da hora. Já vou botar pra upar ele. Já coloca aí... É, Nicolas. Eu entrei... Você tava já há dias falando... Ai, João, eu não pego o mítico. Ai, João, eu não pego o mítico. Não, mas você mostrou quantos míticos eu já peguei? Quantos giros eu já fiz? É, 15 mil. Isso você não mostra, né? Isso você não quer mostrar. Ah, mas eu já fiz 576 mil. É, mas você tem fast up e você conseguiu antes de tudo isso. Ó, vamos ver. Em quanto tempo eu consigo o mítico aqui, ó? Será que... Colendário. Nicolas, eu aposto que em... Ó, menos de um minuto eu consigo o mítico. Quer apostar? Bora. Eu vou conseguir primeiro que você. Eu já vou pegar outro mítico aqui. Ó, eu comecei... Tá, enfim. De qualquer jeito, eu tinha falado pra você... Ai, é que eu coloquei o mítico pra... Muito obrigado, cara. Vai servir muito, vai ajudar bastante. É, eu só tive que comprar Game Pass lá de sorte, que é mais barato. E se você perceber aí, é... Aquele... Ah, já peguei o mítico. Em... 30 segundos. Menos de 30 segundos. Eu tô aqui ainda procurando. Ó, é que assim, você não sabe, mas os personagens que estavam equipados aí pra você, eles têm um propósito. O Chopper e a Nami não, a Sakura, eles têm sorte como passivo. Então, tu tem que equipar eles, que daí aumenta um pouco a sua sorte. Sua sorte vai de 4, que tá aí, vai pra 4.7. Então, equipa eles quando você for roletar. Deixa eu equipar aqui, então, que eu já tô relatando com outro time. Cadê? Ai, tá clicando que nem louco. Como é que eu coloco só pra colocar sorte? Ah, aí, por exemplo, eu... Ah, vou ter que selecionar um por... Eu, por enquanto, eu... É, eu, por enquanto, escrevi, tipo, nos meus, né, porque... É, eu escrevi... Eu mudei o nome deles, entendeu? Ah, tá. Você colocou só assim. É... Esperquinho, esperto. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. É, já veio o mítico, mas... É, eu vou pedir demais se vier a ult agora, né? Olha, pra ser sincero, porque, tipo, assim, é... Antes de comprar a Game Pass, ó, o que que eu fiz? Eu entrei e eu consegui pegar sorte 3 nesse chopper que você já tinha, que era o chopper que você ficava transformado, sabe? Sim. Aí eu peguei sorte 3 nele. Só que, tipo, na sua conta, tipo, não aumenta nada. Aumentou, tipo, é, 1... 2.1 foi. Aí eu... Beleza. Roleitei por uns 10 minutos. Não veio nada. Aí eu falei, mano, eu vou tentar pegar mais sorte em outros personagens. Aí eu vi o mundo que você tinha mais medalha. Fui lá, peguei o branco, né? O personagem mais... Mais balelinha, assim, porque eu consigo rodar mais vezes. Aí eu peguei sorte 2 no chopper e sorte 2 na Sakura. Aí sua sorte foi pra 2.35. Falei, não é possível, mano. Não é possível. Não aumentou nada. Insisti. 1 hora roletando. Não veio nada. Aí eu, mano, cansei. Olhei lá na lojinha. Tinha 32 Robux. Falei, ah, 67 Robux, você não vai reclamar. Beleza. Gastei os Robux. Em menos de 10 minutos veio. Adéu, você já... Você testou o dano total que eu tava dando? Eu... Não. Deixa eu testar aqui, então. Ah, tem algum boss aqui? Tem, só que ele tá travado aqui. É, mas tipo... Aqui, ó. Será que esse daqui eu consigo enfrentar? Ué, enfrenta o que tem mais... É, esse daí é o que tem mais vida, né? 500 mil. Mas já vai antes de eu usar até Ultimate. Deixa eu testar aqui também. Ah, ele desapareceu. Vou botar um... Ai, porque se... Por que será, né? Por que será? Você vai lá pro Naruto? Tá, tá. Aham. Aí vai enfrentar o Orochimaru. Pra ver, pra ver. Tui, tui, tui. O seu dash, tu aumentou? Eu tô com 3 ainda. Não, não. Eu não... Eu não peguei mais moedas. Tipo, eu posso trocar, mas eu tô guardando os meus diamantes. Inclusive... Inclusive... 10 mil diamantes eu compro a minha Game Pass, tá? Pra você que duvidou. Ué, mas você já... Você já... Você tinha mais, não? Não, eu tava com 48. Eu tô com 58 agora. Ah, pra você... Mais, no caso, né? É, eu peguei o código que saiu hoje. Inclusive, se você não usou, use aí. Se tiver ainda rolando. Que é Shutdown, Shutdown 3, tá? É esse aqui. E... Provavelmente quando atualizar. Porque hoje vai atualizar, tá, rapaziada? Então, assim, é... É, esse daqui é meu último vídeo nessa update, né? E daí depois, enfim. Quanto de dano tá dando aí agora? O total que chegou foi 250 mil. Ó, você tem uma noção. Esse meu aqui, que é igual ao teu. É... Ele tá dando exatamente... Deixa eu mostrar aqui quanto de dano ele tá dando. Ele tá dando 570 mil. Porque é o seguinte, Nicolas. É... Não tá compensando mais eu usar os meus cósmicos. Porque, tipo assim... Quando a gente consegue... É... Vamos dizer assim... É... Colocar estrelas nos nossos personagens. Eles já aumentam muito o dano. Então, tipo assim... Os meus cósmicos não estão servindo pra nada. É... Pra valer a pena os cósmicos, eu tenho que pegar outros cósmicos. Entendeu? Ai, que trabalhadeira. É... Só que aí, tipo assim... Eu preciso... Eu... Eu queria o outro... O outro luck lá. Se eu conseguisse o outro luck, aí seria a God. Porque, né... Aí ia ajudar. Mas... Não tem? Então... É... Fazer o quê? Acontece. Cara, meu time tá tão forte agora que eu evaporo tudo, cara. Ai, Júlio, sim. Muito obrigado. Não, dispõe... Dispõe, né? Gastei seu obooks, mas... Enfim, Nicolas. Tá aí. Pegou seu mítico. E... Bom... É... Lembre-se que você tá no Nijojo. Amanhã... Ou... É... Hoje atualiza. Tchau. Ah, e antes de tudo... Só falar uma coisa... É... Você vai viver com esse peso pro resto da sua vida, tá? Mas... Quem pegou o primeiro mítico na sua conta foi eu. Tchau!